E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Jurassic, galera, eu estou voltando com essa série, vocês pediram bastante aí, então eu tô de volta com ela, galera, vamos entrar na nossa casa aqui, galera, pra eu continuar a série, eu gostaria muito de pedir o ajuda mesmo de vocês, brotando o like, beleza galera? Cai pra dentro aí, vocês pediram muito e eu tô trazendo isso daqui, cara, vários e-mails, várias mensagens no meu jogo de pé lá, beleza? Até aqui no canal, galera, perguntando cadê o Jurassic, então eu tô de volta, galera, aqui ó, tá minha base aqui, vamos entrar com o Candango aqui, galera, tomo sinistro aqui, beleza? Vamos bater uma meta aqui nesse vídeo aqui de mil likes, galera, então beleza, mil likes, se inscreve no canal se você não for inscrito e arrebenta marcando aquele sininho, beleza? Vamos lá, galera, galera, é o seguinte, vou mostrar pra vocês aqui a minha base, essa daqui ó, tá vendo aí ó, eu mudei aqui ó, galera, pra quem já tinha acompanhado, joguei as paradas de construção tudo pra cá, ó, pra fazer as paradas aqui, joguei pra cá E aqui eu vou tá organizando, galera, aqui eu vou tá fazendo a nossa fortaleza mesmo, vou começar a blindar ela aqui com tudo, top, tá galera? Pra gente poder ficar topzera aqui, vamos colocar aqui o que a gente precisa aqui, galera, a gente precisa de pedra e dessa tábua aqui, tá? Por quê, galera? Eu não vou fazer grandona assim, pra não atrapalhar, beleza? Eu fiz muito grande, cara, então eu vou seguir os mesmos passos que eu tô fazendo naquela série nossa, o Invasor, beleza? Vamos ver aqui, galera, o que nós já temos aqui, ó, pronto aqui, ó, beleza, aqui tem 10 pedras aqui, vamos pegar umas pedras aqui, galera, eu quero que você tenha paciência aqui, galera, Porque eu vou tá começando praticamente do zero aqui no nível 56, tá, galera? Que eu não lembro de mais nada aqui, tá, galera? Não lembro de mais nada aqui, beleza, show, ah, é aqui, já tava confundindo a parada, vamos jogar, vamos, deu uma travadinha aqui, galera, não sei se, ah, tá, voltou Beleza, clica aqui, agora aqui tem outra pedra aqui, ó, galera, era pra ter pego duas pedras ali, esqueci, dei mole Ó, tá acabando as pedras aqui, ó, tem que farmar pedra, galera, tem que farmar pedra, vamos ter que farmar pedra aí de boa Vamos colocar aqui, beleza, daqui a pouco tem uns pedregulhão ali pra gente poder fazer nossas paradas ali E aqui, galera, vamos colocar essas paradas aqui, beleza, vamos coletar isso aqui, show de bola Aqui a gente colocou, colocamos aqui tronco de palmeira, né, vamos colocar aqui, pega aqui, show de bola E agora a gente tem que ver aqui uma paradinha aqui, os baú que a gente tem aqui, cara, ó, tem esse baú aqui, ó, a gente tem que organizar Na verdade o baú fica do lado de lá, né, do lado esquerdo, então a gente se confunde um pouquinho aqui, tá, galera Vamos ver aí como é que a gente faz aqui Vamos guardar essas paradas aqui, beleza, vamos ver esses caixotes aqui, galera, esses caixotes aqui é sinistro, hein, galera Esse aqui, ó, vamos jogar pra cá, beleza Esse do final aqui, joga pra lá, tá bonito, aqui é o que mesmo? Tá, beleza, vamos ver esse outro caixote aqui, galera, esse caixote aqui é onde a gente joga essas paradas aqui, ó, beleza Ah, aí sim, garota, aí sim Esse aqui, ó, que? Esse aqui também tem umas paradinhas aqui, ó, de bambu Vamos botar uma calça aqui, né, vamos equipar Vamos equipar com esse casaco aqui, vamos equipar com essa butina aqui Chapéu, a gente tá sem chapéu, né, galera, a gente tá sem chapéu, vamos ver Não, estamos com um chapéuzinho aqui Beleza, aqui a gente tem essas armas, né, galera Vamos pegar logo esse... Vamos equipar aqui com essa parada aqui, pra gente poder ficar topzera aqui Eu tô com fome, galera, eu tô com fome aqui, ó, vamos ver se é aqui Acho que é aqui que tem parada de comida aqui, ó, galera, isso aí mesmo Vamos comer umas paradinhas aqui, vamos comer essa parada aqui, ó Três, quase que a gente morre aí, hein, galera Pronto, 100% aqui, beleza Eu tô confundindo um pouco porque... Muda as posições, né, cara, last day com essa parada aqui, beleza Vamos pegar um abacaxi, vamos jogar pra cá, esse abacaxi E vamos equipar aqui, ó, beleza Ah, aí tá bonito aqui a parada aqui, tá, galera Vamos ver esse caixote aqui, que tem nesse caixote aqui Onde dá pra gente jogar essa parada aqui, não dá pra jogar essas paradas pra lá A gente tem que começar a organizar aqui nossa vida aqui, tá, galera Vamos lá fora lá, vamos ver o que tem aqui, galera, ó Aqui tem o pratinho de cenoura aqui Que a gente consegue aqui Esse pratinho aqui é top, galera, vou até trocar esse pratinho aqui com esse daqui, ó Beleza, com o abacaxi a gente pega e bota ali o abacaxi, ó Beleza, colocamos o abacaxi ali Aí aqui a gente pega e coloca o... Será que o bambu vai? Ah, bambu vai também, galera, bambu vai também Show de bola, beleza Vamos ver aqui, hein, galera Vamos ver aqui o que que vem pra gente aqui, ó Vamos ver aqui essa parada aqui, beleza Vamos deixar aqui essa parada aqui Aqui é o coletor, opa Aqui é a nossa parada aqui, galera, olha isso Tem que construir, tem que pegar essa cara É muito item, cara, pra gente completar ali Sei lá, deixa aí no comentário aqui Já completou aquilo ali, beleza Deixa aí no comentário e vamos que vamos, tá, galera Vamos colocar aqui, beleza, abacaxi aí É, tô indo bem, galera Tô indo bem, aqui, ó O que que a gente precisa aqui, galera A gente precisa aqui, ó Precisa dessas paradas aí Tem que dar umas farmadinhas aí, ó, galera, ó Tem que dar umas farmadinhas aí Ah, tem a paradinha aqui, ó, galera Tem essa paradinha aqui, ó Vamos jogar pra cá o bambu aqui Show de bola Beleza, aqui a gente precisa de quê? Vamos ver aqui, ó Beleza, pra poder fazer ferro Vamos lá, galera Vamos voltar pra nossa base aí Entendeu? Vamos voltar pra nossa base aí Que a gente vai pegar Vai dar uma farmadinha violenta aí Ah, aqui tem as paradinhas aqui, ó Joga pra lá Beleza, abacaxi, galera Abacaxi a gente já... Aqui não Aqui, ó, joga pra lá Garrafa vazia pra cá Beleza, vamos... Vamos usar uma garrafa dessa daqui Vamos fazer o seguinte aqui, galera Vamos fazer o seguinte aqui, ó Já vamos jogar aqui pra encher aqui Tem que ser tudo no esqueminha aí, hein, galera Deixa tudo no esqueminha aí Deixa no comentário quem tá jogando esse jogo aí, valeu? Deixa aí, hashtag eu Aí eu vou saber que vocês jogam esse jogo aqui, tá, galera? Aqui não tem nada Vamos ver se aqui a gente guarda alguma coisa aqui Não, aqui a gente não guarda nada de interessante aqui, não Beleza, vamos ver aqui dentro aqui, galera Vamos passar pra cá Aqui a gente guarda as paradinhas aqui Vamos guardar isso aqui, beleza Show de bola Vamos ver esse outro caixote aqui Não, aqui é o Jeep, né, galera? Não tentei fazer Por que tá indo no Jeep? Vamos pro lado de cá, beleza Aqui a gente tem as rodas Tem essa parada aqui, galera Essa parada aqui é top, hein Essa parada a gente vai pegar e vai jogar lá na parada lá, beleza? Aqui tem as tábuas Tem até bauxita aqui, galera Tem os ferros É, galera, dá até pra gente fazer umas paradinhas aqui Vamos fazer umas paradinhas aqui, galera Vamos construir um chãozinho aqui Pra gente ficar ligeiro aqui no chão Vamos lá, no chão aqui Vamos pegar esses pedregulhos aqui, né, galera? Beleza Show de bola Mostrar pra vocês aqui A minha intenção aqui, galera A minha intenção aqui é o quê? É fazer uma base blindada aqui, tá, galera? Fazer uma base blindada aqui Ah, é pedra É pedra normal, galera É pedra normal que a gente faz ali Pensei que era os pedregulhão Entendeu? Show Beleza Vamos lá, vamos ver aqui, ó Vamos botar pra construir aqui, galera Vamos botar pra construir aqui Show Aqui também show Aqui show Ah, moleque Aí sim, galera Aí sim Beleza O cômodo vai ser esse daqui, ó Três por três Beleza? Olha isso, ó Três por três Certo? Aqui, galera Vai ser os nossos melhores baús Que nós vamos guardar aqui E vamos construir As paredes top aqui Mas primeiro o que a gente vai fazer? A macete aqui, ó É o chão Tá vendo aí, galera? A gente precisa de ferro E aqueles pedregulhão, tá? Vamos jogar pra lá Vamos jogar os pedregulhão pra cá Beleza E agora a gente vai fazer o que? Deixa eu jogar essas paradas aqui, galera Essa parada aqui Beleza Cadê? Ah, aqui Joga pra cá Tá bonito Isso aqui Isso aqui a gente pode pegar e Vamos fazer o seguinte, galera Vamos jogar logo esse aqui na ferragem lá E depois a gente pega e farma Pelo menos vai ficar full ali Pra gente poder pegar nossos Ó Beleza Joga o vinte pra cá Travou de novo, galera Não sei o que tá acontecendo aqui, não Tá dando uns lagzinhos aqui Uns bug doido aqui Beleza Joga pra cá Tá maneiro Joga pra cá Joga esse tronquinho pra cá Agora sim, galera Agora sim Tem que arrumar uma parada Pra poder passar ali Mais rápido Pra gente invadir nossa base aqui Vamos ver aqui, ó Vamos ver nosso inventário aqui Então Aqui a gente precisa de É ferro, galera É ferro Ferro tá aqui, ó Não é isso? Tá aqui Isso, isso aqui, ó Tá aqui Tem ferro Bastante ferro aqui, hein Galera Bastante ferro aqui O nosso chão aqui A gente já vai Trabalhar ele bonito, ó Galera, ó Isso, garoto Aí sim, galera Aí sim Projetando nosso cofre aqui, ó Vai ser assim Nossa base, galera Vai ser feita sempre 3x3, tá, galera? Então segue a minha estratégia Que vai dar bom pra vocês Valeu, galera? Ah, já estamos no nível máximo aqui, né, galera? Parece que aqui É o nível máximo Não tem um nível acima desse Então, galera Que a gente vai Depois vai pegar e vai fazer Vamos fazer a nossa parede aqui, tá, galera? Vamos fazer a nossa parede aqui A parede Eu tenho que ver com o que faz a parede aqui, ó Ah, a parede faz com esses bambuzinhos aqui, ó Beleza? Então já vamos começar aqui Cadê? Vamos ver se tem bambuzinho aqui, ó Não tem Beleza, não tem Vamos jogando as paradas pra cá, ó Vamos jogar as paradas pra cá, beleza? Minha filha tá gritando lá no fundo, lá Mãe, mãe Tá maneiro Joga ali Beleza Aqui, galera Tem umas paradas aqui Vamos jogar pra cá Não tem jeito, é Vamos jogar pra lá Beleza Ó, aí sim As pedras a gente pega E a gente traz as pedras pra cá, galera Tem que trazer as pedras pra cá O lugar delas é ali Não tem jeito Não pode misturar, né, galera? Tem que organizar a caxanga aqui Vamos colocar aqui nossa Nossa parada aqui, ó Show Cadê? Aqui, o que, o que? Ah, aqui tem bambu aqui, ó Beleza Tem umas paradinhas aqui Ó, semente de seringueira Beleza Tá bonito Vamos ver se tem bambu pra cá, galera Ó Tem esses quatro bambus aí Beleza Tem aqui pedra Pá Tem esses 18 aqui, né, galera? Tem esses 18 aqui Eu vou fazer o seguinte Vou pegar esses bambus aqui, cara Vamos pegar esses bambus aqui E vamos fazer a nossa parede aqui, galera A estratégia é essa daqui, tá? Vamos lá Vamos fazer a nossa parede aqui E onde a gente vai botar a nossa porta, cara Vou fazer o seguinte Parede aqui Parede aqui Parede aqui Aqui eu vou meter uma porta Botei janela, galera Tá maneiro Botei janela Aqui, galera Vou botar a nossa porta aqui Beleza? E aqui eu meto parede Parede, parede Parede Vamos lá Parede Parede E aqui Eu vou meter outra porta Beleza, galera? Ó como que ficou essa parada aqui Show Show Aí, ó Como é que tá ficando aqui, beleza? Agora vamos ver aqui, galera Como é que a gente faz aqui Aqui seria Tábua E Bambu Só que tábua, galera A gente tem de montão Nós não temos bambu Mas tábua nós temos Olha isso Caraca Top, galera Top Vamos pegar aqui umzinho aqui Só pra gente fazer um teste Vamos lá Vamos fazer aqui na nossa porta Vamos ver se dá Na porta não dá Mas a parede aqui, ó Vamos ver Show Aí vem Tábua e pedregulhão Vamos lá pegar o pedregulhão lá Vamos ver como é que fica essa parede aqui Tá, galera? Como é que fica essa parede aqui Pegou o pedregulhão lá Vamos lá Show Clica aqui Opa Tá faltando tábua Não tinha tábua aqui, cara? Tinha não Eu tinha gasto ali a tábua Mas beleza Vamos lá Ah, moleque Aí sim, garoto Aí sim Tá ficando bonito Vamos ver se dá pra fazer Não dá Já chegamos Cara, é muito fácil aqui, cara Muito fácil chegar no nível máximo aqui, galera Muito fácil mesmo Topzera Topzera Galera Galera O vídeo de hoje vai ser esse daqui Eu espero que vocês tenham gostado Espero que vocês apoiem a série, beleza? Tem que apoiar mesmo, tá, galera? Porque os últimos vídeos de Jurassic foi ruim Aí, pô, desânimo o tubarão, beleza? Conto com o apoio de todo mundo aí, valeu? Tamo junto Abração Fui